Por que você acha que na UFES e nas universidades públicas do Brasil ocorre tanto esse movimento de esquerda? Tipo, o que você acha que tem muito disso? Primeiro que as universidades brasileiras sofrem um processo de ideologização e doutrinação, como eu falei. Isso se dá porque ela é o cordão umbilical dessas ideias. Então professores e doutores escolhem alunos que têm as mesmas linhas de pesquisa que eles acreditam. E se você tem uma linha de pesquisa diferente, você não consegue ter aprovado seu projeto de mestrado, nem seu projeto de doutorado. Então eles vão se retroalimentando e escolhendo suas próprias ideias. E a gente vai tendo ali um ambiente, uma bolha distante da realidade. É o que eu falo, as pessoas dentro da universidade muitas vezes são distantes dos problemas reais. Ficam debatendo o sexo dos anjos e por isso que nós temos, por exemplo, nenhuma universidade brasileira entre as 100 melhores do mundo. Porque o foco na pesquisa, no ensino, na extensão e na inovação fica depois. Primeiro a gente debate aqui políticas brasileiras, políticas partidárias, ganhar o Congresso da UNE, o Congresso da UBS, a inovação, patentes. E isso a gente vê depois. Primeiro é contra a privatização do ensino. Primeiro a gente vai debater contra o desmonte, essas palavras que eles vão jogando. Primeiro a gente vai falar sobre o processo brasileiro, histórico, que dificulta sei lá o quê. E aí inovação, desenvolvimento, tecnologia fica para depois. É como se fosse andando contra o próprio rabo, né? Isso aí. E aí o professor vai envelhecendo, escolhendo alunos daquela linha de pesquisa e aquilo vai se perpetuando. Então a pessoa estudou com a ementa que ele não conheceu, por exemplo, o Nobre de Economia, o exemplo do Raik. E aí como ele não conheceu, ele não vai escrever sobre aquilo e aí vai fazer um projeto de pesquisa que vai selecionar aquela mesma ideia e vai se retroalimentando. Então eu acho que é muito isso. Por isso que esse processo de escolha dos reitores precisava ser mudado, precisava ter uma participação maior da comunidade de fora da universidade. Por isso que, por exemplo, nós precisávamos também ampliar a oportunidade de parcerias externas. Você tem o exemplo das universidades americanas que tem fundos que ex-alunos colocam de recursos para que a universidade possa desenvolver melhor. Mas hoje a resistência é muito grande, porque tem essa ideia de educação pública gratuita de qualidade, como se o público fosse estatal. Público é diferente de ser estatal. Você pode ter algo público que é de acesso público, mas que tenha financiamento de empresas, que tenha financiamento de ex-estudantes que deram certo e que querem contribuir com aquele local de sua formação. Então você tem vários exemplos assim que poderiam aumentar a capacidade de financiamento das universidades. Só que, infelizmente, não é possível por essas ideias estatistas que muitas vezes dificultam essas parcerias. Então eu responderia mais ou menos nesse aspecto. Entendi. E olha o que a gente está falando muito tempo aqui de UFs, né? Essa é uma parte que se deixar eu falo muito. Porque eu sou apaixonado por essa parte de educação, assim. Agora falando da parte boa, né? Eu vim de uma família, como eu falei, com muitas contradições. Não só minha mãe que estudou professora depois, meu pai que não terminou os estudos. Eu vi a minha avó que teve o sonho de ver um filho dela, falava Meu neto é doutor, com orgulho, com brilho nos olhos. Quando ela foi na minha formatura. Então isso me orgulha muito. Porque eu acredito essencialmente que a educação é o caminho que a gente tem para a transformação dessa sociedade. E para a transformação de indivíduos. Para que eles tenham autonomia e consigam decidir e tomar suas próprias escolhas. E a educação que vai fazer isso. A educação que vai dar mais oportunidades. Mas se a gente não dar condições para que a educação tenha resultados, para chegar nesse assunto, para chegar nesse aspecto, a gente nunca vai desenvolver essencialmente indivíduos autônomos. E o que a gente vai ter, e é o que eles querem, são negros, gays, mulheres, que defendam as ideologias. E não negros, gays, mulheres, que pensam em si mesmos. Que pensam com suas próprias ideias, para que sejam pessoas representativas na sociedade. Essa é a chave que a gente tem que virar. A educação brasileira precisa ser mais focada em resultados, em alfabetização. Em colocar uma das nossas universidades entre as 100 melhores do mundo. Em colocar o Brasil... E a gente tem tudo para botar. Tem tudo para isso. Em colocar o Brasil com foco na educação básica. Porque hoje você sai da escola, o aluno sai da escola sem saber ler ou aprender. Você quer formar um cidadão, mas ele não sabe ler nem escrever, desculpa. Ele não sai de lá alfabetizado. Se quer colocar tanta coisa como matéria obrigatória, a gente não faz o básico. Então acho que às vezes fazer o básico bem feito dá mais resultado do que debater tantas coisas que são secundárias. Olha, eu vi que você gostou do corte. Se você gostou do corte, veja o vídeo completo. Aqui em cima vai estar o link que vai aparecer aqui. E também deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe para todo mundo. Demorou? Espero vocês aqui mais vezes. Ative o sininho e é nóis!